Fátima Lopes esteve no Casa Feliz, da SIC, um dia depois de ter sido anunciado o seu regresso ao canal de Passo de Arcos, no qual se estreou em 1994, após quase 11 anos na TVI. A Diana Chaves e a João Baião, a apresentadora revelou estar muito feliz e contou a reação do filho, Felipe, à sua mudança. Não guardo qualquer tipo de arrependimento, Frisa, adiantando estar grata por tudo o que viveu nos anos em que esteve afastada da estação, tendo feito a escolha certa quando decidiu bater com a porta e aceitar o convite da concorrência. Fui crescendo como apresentadora, vivi muita coisa e volto diferente, volto um bocadinho mais sábia, referiu Fátima Lopes, de 52 anos. Fátima Lopes revela sonho dos filhos neste seu regresso à SIC, horas depois de ser tornada público o seu novo rumo profissional, Fátima Lopes confessa que foi inundada por uma onda de amor, tendo recebido mensagens e telefonemas de pessoas com as quais não tinha contato há anos. Confesso que chorei várias vezes. Lágrimas boas, disse, revelando qual foi a reação do filho mais novo, Felipe, quando soube da novidade. Só lhe contei quando o fui buscar à escola. E como não teve o telemóvel o dia todo, não sabia, começou por afirmar. Eu disse, ó Felipe, tenho uma notícia boa para te contar, a mãe voltou para a SIC. Nessa altura, o adolescente disse, estás a brincar. Tão bom. Fátima refere que os filhos, Felipe e Beatriz, de 21 anos, sempre acompanharam muito a SIC, são fãs confessos de, a máscara, que volta em breve à antena do canal, e têm um sonho, ver a mãe no programa. A apresentadora regressa à antena da SICA 1 de dezembro para conduzir a primeira cala dos sonhos da Associação Sara Carreira. Simboliza muitas coisas. Não é só, obviamente, a perda da Sara, mas tudo o que a associação está a fazer de extraordinário, ajudando muitos jovens a seguirem os seus sonhos. Podem ter a certeza de que nesse dia estarei particularmente feliz, afirma Fátima Lopes, destacando o carinho que nutre pela família Carreira, é como se este regresso fosse um abraço gigante que lhes estou a dar. Fátima Lopes Fátima Lopes Fátima Lopes Fátima Lopes Fátima Lopes